No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Construir, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Jamelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limp, José Amilcar Congrupastos 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. TVC Agora. De Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora, o programa da família Três Lagoense, ao vivo pela TVC HD, canal 13.1, ao vivo pela Cultura FM. 106,5. Ah, pensei que você não estaria ligadinha no rádio. Eu estou sempre ligada. Bom dia, Mari Verdan. Bom dia, meu amigo. Bom dia pra você de casa, que nos acompanha nesta manhã. Gelada. De quarta-feira gelada. Exatamente isso. 5 da matina, dona Mari. Quantos graus? 13. 13? Com aquela sensação de 11 pra 12. E as roupas estavam de menos 1. Nossa, que vento gelado. Eu imagino. Que vento gelado na madrugada hoje, de quarta-feira, aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco você fala. Daqui a pouquinho. Ontem e hoje é assim, né? Eu tinha colocado ali no roteiro pra... Já vai falar daqui a pouco da previsão do tempo, mas você já mandou já de casa. Não, ontem e hoje é assim, ó. Previsão do tempo, geladíssimo. Não, até sexta-feira, tá assim, ó. E o pior, Mari, sabe o que tá mais castigando? Essa amplitude térmica que está acentuada, porque cedo você sai de casa pro trabalho, pra escola, pros seus afazeres, todo agasalhado. Cachecol, luva, toca. Todo. Tudo. Aí no decorrer do dia... Vai tirando, né? Vai tirando, vai tirando. Tira a luva, tira uma blusa, tira uma toca. E o tempo seco atrapalha a respiração. Já tá sentindo, né? Pra nós que estamos aqui sempre falando, comunicando também, a garganta já começa a arranhar. Exatamente. E esse tempo friozinho, as pessoas têm mais dificuldade de tomar água. É isso que faz também a saúde ficar daquele jeito, né? Tem que hidratar bem. Mas, Mari, já falamos que estamos na TV? Sim, no rádio. No rádio? Exatamente. E também nas nossas lives no Facebook. Você já curtiu a gente por lá? Já assistiu? Não, não sabe o endereço? Olha, facebook.com, arroba, cultura, TVC, facebook.com, barra, JP News, MS. Então, pode ir lá, pode curtir a nossa página, pode assistir aqui com a gente, pode comentar, compartilhar. Aqui no TVC agora tem muita coisa, viu? Tem informação, entretenimento e tem muitos prêmios. Tá chegando agora, o pessoal tá chegando agora. Primeira vez que tá chegando no TVC. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. E olha, tem muitos prêmios, viu? Muitos prêmios. Começando com o cofre, né, Israel? Ô, cofre! E pra você que tá chegando, já vou te dar uma dica. O último dígito, são quatro. Quatro dígitos. O último é o número nove. Hoje, 180 reais. 180? Não é duzentão, não? Meu diretor? Duzentão. Duzentão. Ô, diretor. Duzentão? Eu acho que é duzentão, vamos confirmar. Mas enfim, 180, duzentos, é grana no seu bolso, entendeu? É grana viva. Então pode participar, pode participar através dessas redes sociais que tá aqui na sua tela. E também? E também pelo nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, por lá, já sabe, né? Mande sua selfie, sua mensagem de texto, sua denúncia. Aqui temos TVC na rua também. E participe dessa promoção. Pode mandar os quatro dígitos por lá, 3509-7500. Só anda a pé quem quer na reta final. Nessa semana teremos quinhentos reais. Sim, sexta-feira. Na próxima semana, os quinhentos reais e a última bicicleta elétrica. Exatamente. Então é uma promoção aí desde janeiro de 2023, presenteando muitas famílias, né? Muitas pessoas aqui de Três Lagoas e região, viu? Uma bike elétrica, meu amigo. Ó, pra economia, hein? Pois é. Mas o TVC também tem informação. Hoje pela manhã, a Prefeitura de Três Lagoas fez a entrega da lousa digital. Olha! O equipamento que vem para somar na educação de crianças e adolescentes. Eu estive lá na escola municipal, professora Eleni de Sá, uma festa. Que legal, Israel. E é bacana demais, viu? Quero conferir, quero conferir, viu, pessoal? Bacana demais. Mas, Mari, já falamos que daqui a pouco tem a previsão do tempo. Exato. Mas tem notícias do setor policial. Sim, olha, PM prende homem por tráfico de drogas no Paraná Pundá. Ei, lá, iá, hein? Notícias do setor policial no Pulseira de Prata. Quarta-feira tem TVC Emprego. Olha, já anota. Já pega aí o papel e a caneta em mãos. Porque daqui a pouco a gente vai mostrar aqui as oportunidades de emprego para Três Lagoas. Hoje temos convidados. Sim. Entrevista de estúdio para falar de um evento que está acontecendo no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que tem tudo a ver com você, meu amigo, que pretende empreender. Olha, é sobre empreendedorismo. Para os nossos amigos do jurídico. Olha. É, é, então daqui a pouco. E hoje o tema tem a ver conosco também. É. Inteligência artificial. Olha, gente, é o assunto do momento, né? Inclusive, lendo algumas reportagens, algumas emissoras já vão adotar aí o apresentador virtual. Olha. Já pensou o Israel e a Mari virtual? Já pensou? Será? Será. Ah, não sei. Você aí de casa pode opinar no nosso WhatsApp. Vai gostar ou não? Ou não. Do apresentador virtual. É. Não sou eu, mas... É, sou eu, mas não sou eu. É. Não vai ter o improviso. É, não vai. Não vai ter o erro. Pois é. Eu acho que não vai ter... As bagunças. As bagunças. Que você faz. Mas são as coisas da tecnologia. É o mundo moderno que vem acelerando demais aí cada momento, né? Pois é. Tem a lousa digital. A rosa. A rosa que está nos apoiando. Apoiando. Auxiliando no atendimento no WhatsApp. Pois é, está chegando aqui para nós. É, dona Mari. Abre do olho, viu? Eu estou aqui, ó, com os dois bem abertos. A tecnologia está vindo aí, vem com uma velocidade que eu, hein? Vem com tudo, né? Muito bem, dona Mari. Feito já aí os destaques do programa desta quarta-feira, vamos que vamos. Vamos que vamos. Estou pronta. Hoje, pode apertar o botãozinho do play. Play. TVC Agora está... No ar. No ar. TVC Agora. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de... São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica, use um litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. A loja se cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A Gigante do Celar. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Van Jamelo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super, super legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Quarta-feira ensolarada nas principais cidades da Costa Leste. Mas o friozinho, gente, continua no início do dia, viu? Hoje a mínima aqui foi de 12 graus e a máxima será de 27 graus aqui em Três Lagoas. Abrindo nossa janela do TVC agora, vamos acompanhar neste exato momento como que está o tempo aqui em Três Lagoas. Olha, nosso cartão postal, Lagoa Maior aqui, né? Tempo seco, como vocês podem ver, céu aberto, ensolarado, mas faz um ventinho bem gelado aqui em Três Lagoas, viu, gente? E olha, um spoiler do final de semana é que os termômetros tendem a subir a temperatura um pouquinho, só um pouquinho. Nós estamos aí na casa dos 12, dos 11 graus, 13, né? Mas no final de semana, 17, 18 graus. E as temperaturas vão até 30, 31. Mas aí na semana que vem, os termômetros diminuem de novo e a semana fica bem parecida com essa, viu? Vamos saber então como que fica o tempo, né? Para amanhã, quinta-feira, aqui na nossa região. Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara também, ó, tudo com máxima de 28 graus. A diferença é que Água Clara a mínima é 12 e Três Lagoas e Brasilândia mínima de 13 graus. Vamos para a parecida do tabuado, saber como que está o tempo por lá. Olha só, mínima de 14 graus, máxima de 28 também. Para Naíba, a mínima é 12, máxima de 29. Inocência, mínima de 13 graus e a máxima de 28 graus. Tempo frio, seco. Então, era o que eu e o Israel Espíndola estávamos falando aqui, né? Tente se hidratar, cuidar da saúde, beber muita água, colocar aquela bacia, aquele balde de água, ou até mesmo uma toalha molhada no quarto, que ajuda muito na respiração. Não é mesmo, Israel? Com certeza, dona Mária. Nesse combate aí, esse tempo seco, vale tudo aí para manter aí o clima mais úmido, principalmente aí com as crianças, os idosos e, claro, com você também. Bom, vamos de informação aqui de Três Lagoas. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, a retomada da atividade comercial está em franco desenvolvimento e o comércio registra aberturas de novas lojas. No primeiro trimestre deste ano, Três Lagoas registrou a abertura de 115 empresas, representando um aumento de 29%, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando 89 empresas foram constituídas na cidade. De janeiro a março deste ano, 62 empresas foram extintas, enquanto que no mesmo período de 2022 foram 53. E segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres, basta andar pela área central para se deparar com alguns prédios sendo alugados e novas lojas abrindo as portas. Se você verificar, aqui na nossa avenida temos uma loja nova, do lado mais outra loja nova, então as empresas estão reabrindo novos empreendedores, e isso é importante porque vamos preenchendo aquela lacuna, aqueles prédios vazios que nós tínhamos ano passado, ano atrasado, e isso mostra que a retomada da atividade comercial está em franco desenvolvimento. Se a indústria e o setor de serviços vão bem, como mostram dados da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul a Fiemes, o comércio também sai ganhando, pois um setor movimenta o outro. Sempre foi um comércio muito pujante o de Três Lagoas, né? É um comércio realmente consolidado, como nós já falamos isso, não só no centro da cidade, mas nos bairros também. Então nós temos uma cidade que, apesar de toda a industrialização que nós tivemos, o comércio de Três Lagoas é muito pujante, e as pessoas não precisam sair de Três Lagoas para comprar em outra cidade, porque aqui nós temos tudo o que o consumidor precisa, tudo o que o nosso cliente precisa, além de qualidade, o atendimento, né? E as condições de pagamento também. O comércio, juntamente com o setor de serviços e a indústria, são os que mais têm contribuído para a geração de empregos em Três Lagoas, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Economia, o CAGED. E segundo o presidente do CIN de Varejo, tem aumentado também a exigência por mão de obra qualificada no comércio. Tanto a procura por vagas, como a procura por profissionais qualificados, ela está bem ativa e nós estamos na expectativa de que nós consigamos qualificar mais pessoas. Nós tínhamos conversado isso com a Eurídica, dos sindicatos empregados no comércio, para que nós tenhamos qualificação à altura e na quantidade possível. Você vê, o SENAC de Três Lagoas hoje, a demanda é tão grande que ele não consegue mais, dentro das suas instalações, estabelecer nem implantar nenhum outro curso. Por isso, a iniciativa da Federação do Comércio, através da superintendência do SENAC, de construir uma nova escola para que a gente consiga abrigar toda essa demanda que nós temos por qualificação profissional. Muito bacana, né? Lembrando sempre, quanto mais lojas abertas, gera também o mecanismo. Mais empregos trazem para Três Lagoas, mais vagas de emprego se abrem. Por isso, na reportagem, ficou bem claro. Mão de obra qualificada. Todos os setores hoje exigem essa mão de obra qualificada, inclusive no atendimento aos clientes, área de vendas. Muito bem. Dando sequência ao nosso TVC agora desta quarta-feira, vamos até Campo Grande, onde o repórter Gerson Assofo está em frente à Assembleia Legislativa, a Casa de Leis do Estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia, meu amigo. Sessão aí de quarta-feira. Qual a pauta foi discutida hoje aí pela manhã? Muito bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagoas. Diversas pautas discutidas nessa quarta-feira. E quarta-feira, que é dia de reunião da CCJR, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Casa, a comissão mais importante por onde todos os projetos de lei apresentados pelos deputados passam por lá e precisam ser aprovados por essa comissão para então serem votados pelos demais deputados. E a Comissão de Constituição hoje aprovou um projeto muito importante que será votado por eles nas próximas sessões, que é um projeto de lei com o objetivo de conceder benefícios relativos ao IPVA e taxas do DETRAN, aqui de Mato Grosso do Sul, para veículos movidos a gás natural. Então, quem realizar aí essa transição do petróleo para gás natural com o seu carro vai ter alguns benefícios aí, redução do IPVA, redução de algumas taxas e impostos do governo do Estado para quem optar pelo GNV, pelo gás natural, para o seu veículo. E também na sessão de hoje, teve uma denúncia do deputado estadual Rafael Tavares, do PRTB, falando que a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul utilizou um pronome neutro em um edital da Universidade. Então, estavam lá todos, convocados, palavras como essas em pronome neutro, estavam nesse edital. E desde 2021, existe um projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa, de autoria do Márcio Fernandes, do deputado estadual Márcio Fernandes, que proíbe o uso de linguagem neutra em editais e convocações públicas de instituições de Mato Grosso do Sul. Então, ele apresentou essa denúncia ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, do PP. O deputado Márcio Fernandes também falou sobre isso. Então, de acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, será encaminhada uma retificação, um documento à Universidade, para que esse edital seja retificado, ou seja, retirado ou corrigido essa linguagem neutra no edital. Esses são alguns dos assuntos que foram discutidos aqui hoje. uma manhã repleta de assuntos aqui na Assembleia Legislativa e todos eles estarão disponíveis com mais detalhes e informações lá no nosso portal RCN67, Israel. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação, trazendo os destaques da pauta dos deputados estaduais, eles que regem as leis aqui do nosso Estado. Gerson, uma ótima tarde de trabalho, meu amigo. A gente se vê amanhã, hein? Opa, bom trabalho para vocês por aí também, Israel. Até amanhã. Muito bem. E por aqui a gente segue com o TVC agora. Hoje pela manhã, eu estive lá no bairro Novo Oeste. E, claro, a gente vai conversando com alguns moradores. Oi, Israel, poxa, te assisto. Fico muito grato aí pela audiência no bairro Novo Oeste. Mas um assunto me chamou a atenção. As pessoas falaram, ah, não aguento mais, Israel, vocês falarem de dengue. Pois bem, se vocês não aguentam, você imagina nós que temos que noticiar. O problema é que a dengue fez algumas vítimas aqui em Três Lagoas. Foi uma epidemia. Seis pessoas morreram por conta da dengue. E é tão simples o combate à dengue. E uma das ações é justamente a educação reforçada com as crianças e orientações com os alunos. As crianças lá do Centro de Educação Infantil lá do Jupiá receberam ontem uma aula totalmente diferente justamente para redobrar esses cuidados em casa junto com os pais. Acompanhe. Aprender brincando com um assunto sério. A dengue. Crianças do Centro de Educação Infantil Professora Maronita Pereira dos Santos, no bairro Jupiá, tiveram uma sessão de teatro de fantoches justamente com o tema de combate ao mosquito Aedes aegypti. Personagens que encantaram as crianças de 3 e 4 anos que são os agentes para cobrar dos pais atitudes no combate à doença. Como explica a técnica de enfermagem Márcia Eduardo. É importante porque é aqui que começa, né? É aqui que a gente vai fazer as orientações, ensinar as crianças e quando chegar lá na casa eles vão pedir para os pais, ah, esse pratinho de água aqui e a vasilha do cachorro a gente tem que limpar, a mãe a gente tem que limpar, pai. Então, assim, começa aqui e a criança lá na frente vai pedindo a ajuda dos pais, vai ajudando a cuidar do ambiente da casa, né? Além do teatro, as crianças também participam de outras ações educativas no combate ao mosquito Aedes aegypti. Afinal, nesta guerra, vale tudo. E neste vale tudo contra o mosquito transmissor, todos estão convocados a combatê-lo. A diretora nos explica que os professores têm planejado outras ações para ensinar às crianças os cuidados para evitar os criadouros do Aedes. Eu acho que as crianças ajudam muito porque quando eles vivenciam isso, eles conversam com os pais, eles já trazem aquela, de uma forma pura, o aprendizado que eles vivenciam aqui na escola. E aí eles começam a cobrar dos pais isso. Educar brincando para que no futuro Três Lagoas não possa mais viver essa epidemia. Esse é o objetivo de fazer dessas crianças cidadãos mais conscientes, como explica a diretora do CI, a Marta Antunes Oliveira. Sim, os professores, eles fazem o planejamento quinzenalmente. Cada quinzena é uma vivência, né? Então, eles trabalham de acordo com os temas, não só na sala de aula, mas também traz para fora para vivenciar a questão do lixo, a questão das folhas, a questão de se juntar água nas tampinhas de garrafa. Então, tudo eles trabalham. Trabalham muito a reciclagem com as crianças para evitar essa questão da proliferação dos mosquitos. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Três Lagoas registra 3.563 casos de dengue entre os meses de janeiro a maio deste ano. Para se ter uma ideia, em apenas uma semana, 233 moradores foram contaminadas e tiveram os resultados positivos para a doença. A dengue já provocou a morte de três pessoas em 2023 no município. A situação é grave e merece ser tratada com mais seriedade pelos moradores. Isso porque apenas 10% dos criadores do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e da zika, da chikungunha, estão em locais abandonados em imóveis fechados e terrenos baldios. 90% deles estão onde há circulação constante de pessoas, como as residências familiares e estabelecimentos comerciais. No bairro Jupiá, a situação não é diferente, como explica a técnica de enfermagem, Márcia. Aqui na nossa unidade de saúde, em toda a cidade, está tendo bastantes casos da dengue. Aqui, de uns meses para cá, aumentou a maior parte da população e também na cidade, está tendo bastantes casos. Tanto que a UPA está superlotada em relação aos casos da dengue. E as escolas municipais de Três Lagos receberam nesta manhã de quarta-feira lousas digitais, o equipamento que vem para melhorar a educação das crianças. A tecnologia se faz presente em nossas vidas e agora estará nas salas de aulas das escolas da Rede Municipal de Ensino. Nesta quarta-feira, a Prefeitura entregou mais de 80 lousas digitais que serão empregadas na educação de crianças e jovens. Um investimento que vem para somar, como ressalta a secretária de Educação, Ângela Brito. São 85 lousas que serão distribuídas com equidade. O que significa isso? As escolas maiores recebem mais lousas. Por exemplo, Parque São Carlos, acho que são quatro ou cinco. Os centros de educação infantil, que são menores, uma lousa. E ela tem, fundamentalmente, o objetivo pedagógico de contribuir com os professores no processo de ensino e aprendizagem de forma mais moderna, mais lúdica. A gente sabe que as crianças, os nossos estudantes, aprendem brincando também. E esse é o intuito, além de valorizar os nossos professores com tecnologia que facilite o trabalho deles também junto aos nossos estudantes. Desde a educação infantil, os menores até os maiores, até o ensino fundamental. O que muda são os programas, os aplicativos que nós utilizaremos para cada nível de ensino. É isso. Mas ela é para todos. Ninguém vai ficar sem a lousa digital e sem usufruir dessa inovação nas unidades escolares. A lousa digital é de tecnologia de ponta e pode ser utilizada sem a conexão com a internet. O ensino agora fica mais dinâmico e atraente. A técnica Stephanie de Souza explica como a lousa funciona. A lousa interativa pode ser utilizada com a caneta de duas pontas ou com os dedos. Então fica a critério do professor ou da pessoa que está manuseando. Bora comigo? Bom, aqui nós temos alguns aplicativos que nós podemos selecionar e movimentar. Para o lado esquerdo aqui nós temos o nosso painel lateral que movimenta a lousa que voltamos para o painel geral. Aqui também nós temos a nossa lousa interativa onde o professor consegue escrever no quadro branco, escrever bom dia. com a outra ponta da caneta nós temos o outro lado, selecionar, movimentar e isso e muito mais. Aqui nós temos outras opções como a caixa mágica que nos possibilita acessar os outros recursos, colocar uma imagem dentro da lousa, por exemplo, chapéuzinho vermelho. Se eu seleciono ela, eu consigo redimensionar ou excluir. Agora, Stephanie, é a tecnologia realmente. O professor aqui também pode utilizar para passar vídeo como se fosse um computador. Aqui embaixo nós temos alguns botões e algumas opções de colocar pendrive, conectar o computador com HDMI ou com o próprio celular. Se você acessa aqui a página principal, nós temos nossa pasta de documentos onde o professor consegue inserir direto aqui e deixar já planejado a sua aula. Muito bacana, não é mesmo? E por falar em muito bacana, Dona Mari Verdana. Vamos falar de cofre? Cofre. Cofrinho? Nós ficamos na dúvida. Cofrão? 180, 180. Duzentinha? 200 reais. 200 reais para vocês. Agora, agora. A nossa promoção do cofre. Agora, a pergunta é a dica final é o número 9. Até aí, tudo bem. Tudo bem. Apesar que tem gente que manda ainda... Final 7. 50, 50. 10, 8, 8. Tá bom. Passado. Passado é passado. É, não vamos carregar mágoas. O que eu quero saber é se o nosso diretor está hoje mais feliz. Bonzinho. Bonzinho. De bem com a vida. E se ele poderia me passar mais uma dica. Pode contar aqui para mim, diretor, que eu prometo que não falo para ninguém. Será? Você acha? O que você... Você, Mari Verda, que manda em tudo aqui. Caio. Nessa bagaça toda. Caio. Fala para mim. Bom, eu não sou a favor de contar a senha para você, não. Não, não é a senha. Você não entendeu. Mas eu sou... Calma. Calma. Eu sei que você queria mais um dígito. Mas eu sou a favor de contar a senha para mim. Entendeu? Para você, não. Eu estou querendo ajudar o pessoal de casa com mais uma dica. Você vem pedir a senha completa. É claro. Eu não acho que ele vai falar. Deus sempre fala assim, aprenda a pedir as coisas. Você acha que vou pedir um dígito? Eu quero tudo. Eu gostaria, tá, diretor? R$200,00 valendo hoje na promoção cofre e mais um oferecimento das lojas Mariano parceiraça do nosso programa. Brincadeiras. E aí? Vai ter ou não vai ter? Vai ter. Brincadeiras à parte. Eu também estou com o seu time. Estou confiante que vai abrir aí o cofre e você de casa pode levar duzentinha. Gente, R$200,00. É, meu Deus. Eu não sei vocês, mas eu estava falando aqui nos bastidores que o frio chegou e a gente não tem roupa, né? Roupa de frio em Três Lagos é muito pouco. Eu fico dizendo, então já é que logo comprar um look de frio. Se a Mari não tem roupa, meu amigo, então eu estou pelado. Para, de frio não. Se a Mari Verdun não tem roupa, eu estou pelado. Para. Completamente nu. Nu. Eu não tenho. Eu abro o guarda-roupa assim e falo, gente, que roupa que eu vou hoje? Eu não tenho. E agora vocês imaginam de frio. Porque não faz frio aqui na nossa cidade. Três Lagos é uma cidade, uma cidade tem três sols para cada um, entendeu? Muito bem, dona Mari Verdun. Daqui a pouco a gente tem o sorteio do cofre. Vou continuar aqui enchendo os pacovados do diretor para liberar mais um dígito. antes de chamar o próximo bloco, que é o Pulseira de Prata. Teve? Não é? Não ainda? Ah, é. Teve esse emprego. Já está querendo falar dos... Eu já queria falar dos... Dos pedinguis da cidade, né? Esse Israel gosta, gente. Eu quero mandar um abraço especial e um beijo para a criançada lá da escola municipal, professora Elayne Sá. Um beijo para vocês. A criançada hoje fizeram a festa. Ah, eu imagino. Eu estava aqui assistindo. Que bacana. Quando cheguei lá, eu falei assim, ah, cadê a tia Mari? Ah, é verdade. Por que você não me levou? Eu não queria te amar. Mais uma veio, me abraçou, me deu um beijo, um abraço gostoso. Foi a pequena Pérola. Pérola. Beijo para você. Ah, por que você não tirou uma fátil? Eu, menina, um tumulto. Ah, imagina. Eu não li que é ao vivo. Não dava, tá bom. Tá perdoado. Mais ao vivo, você vê. É, né? Faça o ao vivo para você. Ah, você faz aqui. Então. Não, aqui. Aqui é uma coisa. Lá, naquele entrevista todo com aquela criança. Mas Pérola, obrigado. Qual é o nome da escola mesmo? Escola Municipal, professora Elayne de Sá. Um beijo, então, para toda, para toda a criançada. A Ita quase não saiu aqui. Para os professores. Toda a criançada. Para a tia da copa. Para os professores. Exatamente. A tia do lanche. O cheiro estava... Imagino. Eu imagino. Tentei furtar um café lá, mas não deu certo. Não vamos falar de comida uma hora dessa, não. Por favor, ajuda aqui a sua colega de trabalho. Ai, ai, ai. Gente, vamos tomar água rapidinho no próximo bloco. Já fica aí com a caneta e papel em mãos. Tem as oportunidades de emprego para essa quarta-feira, hein? Olha aí, aproveita. É, bora. Vamos trabalhar. Vamos. Sai daí, não. BBC Agora Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e vou visitar, e vão visitar. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a FocoLimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 ou pelo Televendas ou pelo Televendas. 9-9288-6822. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, 1,5 litro. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, 1 litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. A Loja 2, cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Agora está na hora do TVC Agora. Está na hora do TVC Emprego. TVC Agora. Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC Agora e neste quadro, TVC Emprego, quando nós oferecemos as oportunidades, nós não, né? As oportunidades que estão sendo oferecidas aqui em nossa cidade. E o primeiro emprego para hoje é auxiliar de cozinha. Pode pôr na tela? Não? Opa, chegou! Está aqui, ó. Auxiliar de cozinha. Olha o salário. R$ 1.700,00, mais os benefícios. É! Telefone para contato. 99868-0010. É para trabalhar em um restaurante no centro de Três Lagoas. Então, se você tem conhecimento na área gastronômica, reconhecimento. Lembra da mão de obra qualificada? É, aqui também está sendo cobrado. R$ 1.700,00, mais benefícios. Telefone, mais uma vez, hein? Anota aí. 99868-0010. Chegando com a segunda oportunidade de emprego para Três Lagoas, Padeiro Sênior. Olha o valor do salário. R$ 2.754. Telefone para contato. 673522-8004. Para trabalhar em um supermercado que fica na Avenida Felinto Miller, próximo à Lagoa Maior. Então, se você é profissional, com experiência e ocupa essa função de Padeiro Sênior, tem um supermercado aqui em Três Lagoas que está com a vaga aberta, precisa de você para trabalhar e o salário, confesso, um bom salário. R$ 2.754,00. Fechando o TVC Emprego, Operador de Caixa. O salário oferecido é de R$ 1.750,00, mais a comissão. A vaga também é para trabalhar no supermercado próximo à Lagoa Maior. Então, esse supermercado está contratando aí Padeiro Sênior e também Operador de Caixa. Então, se você se interessou por uma dessas vagas, basta ligar nesse telefone 3522-8004 para combinar e levar o seu currículo e quem sabe passar pela entrevista e se Deus quiser, você está lá com a sua carteira de trabalho, ó, carimbado, assinado, trabalhando e gerando proventos para você e para a sua família. Todas essas vagas, daqui a pouquinho, assim que terminar o TVC agora, nós já iremos disponibilizá-las em nosso portal RCN67, tá bom? Boa sorte para você que vai em busca aí dessa oportunidade, e uma dessas três oportunidades que nós oferecemos aqui no TVC Empregou. Gente, nesta semana, nós falamos aqui sobre um encontro de empreendedorismo que é realizado em Três Lagoas pela Universidade Federal, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esse encontro é promovido pela Aditum, que é uma empresa júnior formada por estudantes e que teve essa iniciativa de reunir vários palestrantes e com assuntos interessantes e pertinentes. Um deles, por exemplo, que será abordado no seminário, é a inteligência artificial. E quem vai palestrar sobre este tema é o professor Lucas Felizardo, que trabalha na Unesp em Ilha Solteira e está aqui em nossos estúdios. Aqui também, nos acompanhando, o professor Marcelo Longo do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, que é o mediador do seminário. Vamos falar, então, deste seminário. O senhor será mediador na próxima sexta-feira. Começa a que horas? Começa a 18h30. Primeiro, eu quero agradecer, é um grande prazer estar aqui com vocês da TVC agora. É sempre muito interessante o trabalho que vocês fazem. E o nosso evento acontece na Universidade, já tivemos o primeiro evento hoje e vamos até sexta-feira. Já está na tela de vocês aí os palestrantes que vão estar atuando nesse dia. Hoje, nós queríamos chamar a atenção para a palestra de sexta-feira, onde nós vamos abordar a questão do empreendedorismo e as mídias sociais e do empreendedorismo, as mídias on e off, onde nós vamos receber tanto o Lucas quanto a Vivian, que vai fazer uma conversa com o nosso online a respeito dessas questões. Então, vai ser um tema bastante interessante. E destacar, daqui a pouco o Lucas vai falar mais sobre isso, que eu acho que é o tema mais interessante do dia, que é sobre inteligência artificial, que discute-se muito sobre inteligência artificial, mas, infelizmente, às vezes, nós estamos com um pouco de dificuldade de compreendê-lo, porque é algo muito novo. e o Lucas, que vai ter uma participação relevante neste evento, vai palestrar e vai dar um curso sobre isso no sábado para a comunidade em geral, aberto gratuitamente e para os alunos que têm o certificado, depois ele vai explicar como é que isso vai funcionar. Muito bem, professor Marcelo. Então, este evento começou ontem no campus da Universidade Federal, é aberto ao público, você tinha que fazer um cadastro, né, pelas redes sociais da Aditon. Nós deixamos aqui, inclusive, o endereço eletrônico para que você pudesse participar. Hoje também tem mais uma rodada de palestras, amanhã e na sexta-feira, aí, a participação do professor Lucas. Seja muito bem-vindo ao TVC agora. Inteligência artificial na advocacia. Pois é, esse é o tema que a gente vai abordar na sexta-feira, né? Então, a gente vai dar uma introdução do que é usado para a inteligência artificial operar o direito. Como ferramenta, é uma, como dizer, é uma forma de melhorar o seu texto usando essa ferramenta que é a inteligência artificial. Aqui, a gente vai abordar temas que vão além do chat GPT, que é o que é mais falado atualmente, todo mundo só fala do chat GPT, mas tem outros chatbots que têm bons resultados e que a gente vai poder utilizá-los ensinar um pouco ou pelo menos introduzir um pouco a respeito do tema, metodologias de pesquisa usando chatbots, formas de aprimorar esse resultado e até como referenciar de forma correta. Essa vai ser mais ou menos a temática da nossa palestra na sexta-feira. Agora, professor, essa inteligência artificial, ela vem para agregar. mas até que parte ela pode prejudicar o profissional? Porque a inteligência artificial hoje, ela está engobando não só a área da advocacia, do direito, mas várias áreas. E onde que ela pode ser prejudicial? Assim, eu posso trazer agora um exemplo que eu vou abordar também na questão da advocacia especificamente. A questão de ela pegar algumas informações de forma incorreta. porque a inteligência artificial trabalha com probabilidades de que aquela palavra que ela está colocando no seu texto seja inteligível, seja correta. Ela não lê nem responde de forma inteligente. Ela responde em cima de probabilidades de acerto. Então, ela não interpreta aquela informação. Ela só passa com base na probabilidade daquelas palavras estarem da forma correta e de uma forma inteligível. Então, aí quando você vai abordar na advocacia, você pode receber uma informação a respeito de uma lei estando essa lei incorreta, porque a numeração da lei foi baseada na probabilidade daquele código estar pertinente àquela pergunta que você fez. Mas aí, se você, um advogado, coloca essa lei de forma incorreta no seu texto e peticiona, isso pode ser enquadrado como litigância de má-fé, porque você não pode se pautar numa lei que não existe. E se você assumiu como verdade o que o chat de PT sem fazer uma revisão, você está fazendo litigância de má-fé. Então, essas temáticas, essas abordagens que a gente vai mostrar. Então, isso vai ser prejudicial para o advogado que usou o chat de GPT e não se atentou aos detalhes. É um exemplo, por exemplo. Ou seja, ainda é essencial que o homem, o profissional, ainda faça essa revisão pesquisar, fazer a leitura. Mas tem muita gente que aproveita também do chat de GPT e já pega na íntegra e faz o conhecido Ctrl-C e Ctrl-V. Isso também a gente vai abordar, porque se você faz uma edição somente de Ctrl-C e Ctrl-V e pergunta ao próprio chat GPT quem escreveu, ou qualquer outro chatbot, quem escreveu aquele texto, se você não fez nenhuma alteração, o chatbot vai lhe entregar, vai dizer esse texto foi escrito por um chatbot. Inclusive, tem outras plataformas que já conseguem verificar se o texto informado foi feito por um humano ou foi feito por um chatbot. então já estamos também andando nessa seara. O senhor falou de uma petição, vamos pegar isso como exemplo, o fórum, o setor jurídico já está preparado também para receber essas petições e identificar que foi feito por um humano ou foi feito pelo chat, pela inteligência artificial? Assim, de grosso modo, olhando apenas, não. Mas, esses aplicativos que já permite observar se tem texto copiado de chatbots ou não, está disponível. Então, o fórum pode obter esse aplicativo e passar todos esses textos, essa petição no filtro desse aplicativo e verificar se foi feito ou não por um chatbot. O futuro dessa inteligência artificial, aí eu já coloco na amplitude, no horizonte, bem maior que da área do direito, essa inteligência ela vem absorvendo porque é o humano que acaba abastecendo com conhecimento, com petições, com reportagens, enfim. Essa inteligência artificial ela pode substituir o homem? Substituir um homem, não, mas ele vai beneficiar e muito. Eu gosto de colocar o exemplo do algoritmo de autopilotagem de um avião. Ele chega no ar, ele é acionado, é o autopiloto. Não é o piloto mesmo que está assumindo ali. Mas não tirou o emprego do piloto humano. Ele está ali assessorando o piloto humano. Eu acredito que esses chatbots vão ser da mesma forma, vão ser uma forma de andar junto com a pessoa na edição de texto. Hoje, basicamente, é isso que o chat de repente faz, mas tem promessas de fazer muito mais. Nós vivemos uma era da tecnologia e você de casa deve estar se perguntando, tá, mas onde que eu uso essa inteligência artificial? basta você pegar o seu celular e abrir sua rede social, de repente, um assunto que você conversou, do nada surge lá um anúncio. A inteligência artificial já trabalhando nisso. Porque a gente fala com o pessoal de casa, o professor fala na área jurídica, o Marcelo vai intermediar, mas a inteligência artificial ela está em todo o canto, né? Todo o canto. É assim. E você pode ficar até assombrado, mas seu celular fica com o microfone ligado a todo o tempo. Tanto é que você, ao falar para uma dessas inteligências artificiais, como a Siri ou o próprio Ok Google ou Alexa, ela já estava lhe ouvindo. Porque se você chamou o nome dela e ela conseguiu lhe ouvir, era porque ela já estava ativa. Então, a inteligência artificial ela está lhe monitorando o tempo todo. Então, se você está numa conversa, olha, eu estou precisando comprar um tênis, na mesma hora você vai ser inundado com informações a respeito de comprar tênis. Exatamente. Na área do direito também, a inteligência artificial já se faz presente. Só mais um minuto, diretor. Só mais um minutinho eu já te lhe... É que o assunto, diretor, realmente ele é instigante, ele provoca você a pensar. A última pergunta, então. Na área do direito também, a inteligência artificial ela vem para somar, mas existem os seus riscos. Sim. Ah, os riscos. Imagine agora esse mesmo conceito do microfone estando aberto. Um cliente entra no seu escritório e já pergunta sobre uma determinada causa. E de pronto, a inteligência artificial pode escutar aquilo e já colocar em sua tela todas as leis pertinentes àquele tema que o seu cliente entrou e começou a abordar. Isso é o futuro, é o que pode acontecer e já está acontecendo. Já está acontecendo, como o professor mesmo disse. Professor Marcelo, é um grande prazer. Eu gostaria de estender até umas três da tarde esse assunto, porque realmente é um assunto que provoca, né? Está aberto para toda a comunidade de Três Lagoas gratuitamente a participação na sexta-feira com esses eventos que estão acontecendo lá. Estão todos convidados, advogados, profissionais liberais e a população em geral. Vai ser um grande prazer recebê-lo lá nesse nosso evento. Muito obrigado professor Marcelo. Professor Lucas, satisfação, muito obrigado também pela participação. E a gente segue por aqui ainda falando agora de ingressar no curso superior, porque neste ano o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com 120 vagas disponíveis em três cursos de graduação aqui em Três Lagoas. E as inscrições para a seleção são gratuitas e vão até o dia 22 de maio. Confira a reportagem. O campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas está com vagas abertas para os cursos de engenharia de computação, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e tecnologia em automação industrial. Podem participar candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente e que participaram da edição 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições para a seleção são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 de maio. A previsão para começar as aulas é no próximo semestre. O professor e coordenador de engenharia de computação explica como são os cursos oferecidos pelo Instituto. O curso integral com aulas que podem acontecer de manhã ou à tarde e nós temos os cursos de tecnologia que acontecem à noite. Então o curso de automação industrial é um curso que acontece à noite e também o de análise de desenvolvimento de sistemas que é ofertado também à noite que talvez seja interessante para conciliar quem trabalha durante o dia poder estudar à noite. Os dois cursos da área de informática que é o de engenharia de computação e análise de sistemas são cursos para preparar o profissional para diversos desafios no mercado que ele vai ter na área de informática. então ele sai capacitado em desenvolver sites sistemas aplicativos e trabalha com diversos ramos da tecnologia que inclusive está em moda como inteligência artificial banco de dados diversos outros temas importantes para capacitar o profissional para o mercado de trabalho. Já o curso de automação industrial trabalha também com esses desafios que o profissional tem na indústria com seus devidos equipamentos para poder capacitar esse profissional para poder atuar nas diversas indústrias inclusive as que a gente tem aqui no nosso município. No IFMS de Três Lagoas são 255 alunos cursando nível superior com previsão para a entrada de mais 120 no segundo semestre. Vladimir destaca como é feita a distribuição das vagas no município. São um total 120 vagas 40 vagas para cada curso então são 40 vagas para engenharia de computação 40 vagas para tecnologia e automação industrial e 40 vagas para análise de desenvolvimento de sistemas. são dessas 40 vagas metade delas são para ampla concorrência e a outra metade é para cotistas você pode o candidato que se identifica em algum perfil pode candidatar para essas vagas específicas. O candidato consegue entrar a partir do Enem 2022 e a nota de corte depende do curso de graduação que escolher. O professor reforça que para se inscrever basta entrar no site e conferir as regras do edital. O candidato que queira se inscrever ele pode entrar no site da central de seleção que é no site seleção.ifms.edu.br seleção sem acento sem cedilha então seleção.ifms.edu.br lá já vai ter uma chamada direta para esse edital de graduação para ingresso agora no segundo semestre e aí com todas as informações do edital informações específicas estão todas lá cronograma inclusive de atividades sendo que essa inscrição vai estar aberta até o dia 22 de maio então tem até o dia 22 de maio para se inscrever com as outras datas inclusive de matrícula e tudo mais está tudo lá no edital mas as aulas já começam dia 24 de julho se não me engano é isso mesmo 24 de julho Vale ressaltar que caso as vagas não sejam preenchidas com as notas do Enem 2022 existe a possibilidade de um segundo edital para aqueles que fizeram o Enem nos anos anteriores Viu? Então tá aí tem que se preparar tem que se qualificar e estudar essa é a dica vem vem Maristela você ouviu né eu gostaria muito que você mandasse um whatsapp para ele o beautiful o magnânimo o mais lindo quem? não sei diretor o diretor verdade diretor antes de mais nada só um numerozinho né diretor por favor nessa quarta-feira a gente tá querendo aí premiar os nossos ouvintes nossos telespectadores com 200 reais se o senhor por gentileza puder revelar só mais um disto nós vamos ficar muito felizes tá frio diretor a pessoa com esses 200 pode comprar um casaco pode comprar um casaco olha falou que o coração dele tá frio também é ouviu né eu entendi a interação ou você aí de casa aí tá me ouvindo pelo rádio me assistindo pela tv se eu acompanhando pela internet vai comenta comenta aí ó manda o seu palpite pro nosso whatsapp 3509 ah onde tinha dancinha hoje não tem dancinha 3509 7500 3509 7500 é o whatsapp do grupo rcn fique por dentro de todas as promoções participe conosco agora sim agora sim água água baixaria tapa na cara não pulseira de prata daqui a pouquinho põe as crianças na sala Olá pessoal tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora pra anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria Eduarda e o que a Verde Flora oferece? a Verde Flora oferece prantio de gramas irrigações e nós temos profissionais no paisagismo a Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos sítios fazendas e a sua casa e muito mais não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria Eduarda e temos uma novidade super mega legal pra contar pra vocês em breve a Verde Flora estará com cara nova aguardem isso mesmo pessoal só que na Verde Flora você encontra os melhores trechos esse é o ano do sucesso vem pra Verde Flora você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap vai querer um? não eu quero dois MS Cap esse New City Sedan vai ser meu no Super Giro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio os 10 mil reais em cada no terceiro uma moto Honda CG 160 e no quarto sorteio um Honda City Sedan isso mesmo um City Sedan zero quilômetro MS Cap ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você fralda Mili Baby Giga apenas R$ 59,99 leite ninho fases 1 mais 800 gramas R$ 42,99 lenço umedecido Mili Love Care R$ 9,99 pomada para assaduras nistatina só R$ 12,99 peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farmas sinônimo de economia e qualidade você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o Mundo das Tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 99977 2557 2557 você está esperando corre para cá Gambarato Bike Shop em Campo Grande Três Lagoas e Dourados agora está na hora deve ser agora está na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata opa fica esperto olha 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 a chinela vai cantar vamos direto para a rua Coronel Cacildo Arantes veja bem escute bem eis que estava lá o meliante olha de boex olha ali olha caparadinha dinha 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 caparadinha aí adivinha quem que passou na rua Rua Coronel Cacildo Arantes esquina com a rua Misael Garcia Moreira sabe onde fica? lá no Paranapungá ai o homem de 32 anos estava lá de boex ó vida louca aqui é vida louca aí hã? vida louca também ama ah é? vai amar? caba safado caba uma equipe da segunda delegacia de polícia civil junto uma equipe do SIG sessão de investigações gerais da polícia civil passou da hora ali ó naquele momento mesmo que a gente sempre fala né podia passar um policial ali naquela hora né pois bem aconteceu obrigado Deus o vida louca que também ama mano estava lá deidão só aí passou duas viaturas da polícia civil da segunda DP e do SIG quando este homem de 32 anos viu os dois camburão preto sujou a casa caiu aí já era aí não sumiu não morreu parado para para ah meu amigo aí o cara tremeu mais que vara de bambu ó o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo tentou desfazer tentou jogar fora objetos ao solo não adiantou durante a abordagem policial né foi possível apreender quatro pedras de crack crack essa maldita droga que vem desvastando destruindo várias famílias ele jogou também tentou desfazer ali de outras pedras de crack que estava escondida no boné mas não adiantou nada no bolso dele os policiais ainda encontraram objetos para o consumo da substância né do entorpecente uma esponja de aço um isqueiro cachimbo ia lavar louça ia lavar louça ia queimar a peste do crack este homem foi preso e conduzido para a delegacia de pronto atendimento comunitário de Três Lagoas com o uso de Pulseira de Prata exatamente ele teve que usar a pulseira de prata algemas porque o mesmo apresentava nervosismo e risco de fuga queria fugir na frente das equipes do segundo DP do SIG agora você imagina agora eu queria estar lá na hora só para flagrar o doidão de boete irmão vida louca também ama é nóis vira dois camburão da polícia civil é como se não passasse um dois rapaz morri morri e fazer o que que você falou menino e morri morri não não morreu não foi preso que coisa hein gente Três Lagoas agora a situação no Paranapungá também pelo amor de Deus hein que que virou o Paranapungá as vezes eu transito ali em algumas ruas olha ali perto do campo de futebol então o pessoal da segunda DP e do SIG continue passando por lá tá mas passa mesmo força tática pega carona rádio patrulha pode passar lá também pela madrugada hein ali tem lugares ali que olha tá virando uma cracolândia o pessoal da Secretaria de Assistência Social também tem que ter um olhar lá porque esse é um problema crônico venha venha macacos me mordam sigamos bom dados da Segurança Pública gente apontam que os crimes de furto e roubo diminuíram aqui em Três Lagoas nos primeiros quatro meses do ano se foi comparado ao mesmo período do ano anterior acompanha a reportagem Os dados foram apresentados pelo 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas de acordo com o levantamento houve redução de 15,87% nos casos de furtos e 36,17% nas ocorrências de roubos os números foram comparados entre os meses de janeiro a 30 de abril de 2023 quando foram registrados 795 furtos no mesmo período em 2022 houve o registro de 945 furtos de acordo com o major Francisco Rogeliano entre os casos de furtos há dois objetos que são alvos fáceis dos ladrões bicicletas e eletroeletrônicos o que nós temos observado é que entre as lagoas dois objetos que são bastante furtados bicicletas são as bicicletas e residências e residências a gente fala de uma forma genérica porque na verdade o que é levado de dentro da residência normalmente são eletrônicos como TV notebooks e outros objetos e bicicletas também aqui há um interesse muito grande por parte dos meliantes sem furtar bikes porque ele sabe que há o comércio haverá alguém que vai comprar essa bike e vai funcionar o ciclo vicioso onde esse objeto furtado vai parar na mão de um indivíduo que fornece dinheiro para o meliante e o meliante utiliza esse dinheiro para o consumo de entorpecente ou para a compra de um outro item que é do seu interesse de acordo com as informações repassadas pelo segundo batalhão os produtos mais furtados aqui em Três Lagoas estão as bicicletas e os eletros eletrônicos no caso no caso das bicicletas é fácil encontrar entre elas uma bicicleta que não está cadeado aí aquele ditado a ocasião acaba fazendo ladrão por isso o major da polícia militar reforça que a população precisa estar mais atenta e mudar o comportamento não existe uma área onde mais acontece porque o crime de furto por exemplo ele decorre do oportunismo que o indivíduo vê ali o objeto a ser furtado o cidadão deu chance às vezes facilitou até não observou não tomou os devidos cuidados e o indivíduo tem sua casa furtada ou sua bicicleta ou motocicleta carro dentre outros e a gente observa que o crime de furto ele é bem democrático aqui na cidade de Três Lagoas ele tanto atinge bairros de classe média alta bairros nobres assim também como bairros das regiões mais periféricas tá em todo o município no caso dos crimes de roubo a redução ainda é mais expressiva segundo os dados apresentados pelo 2º Batalhão de Polícia Militar em 2022 foram registradas 47 ocorrências de roubo contra 30 registros em 2023 nas ruas de Três Lagoas a maioria das pessoas dizem que a cidade é segura mas é preciso cuidado e estar atento como explica o auxiliar administrativo Flávio Gimenez de Moura pelo porte da cidade comparado a Andradina eu achei que o nível de segurança é o mesmo então como a cidade é maior então acaba proporcionalmente sendo mais seguro que Andradina assim teoricamente mas assim eu tento me isentar de algumas coisas assim né insegurança tem em todo lugar né acho que a gente tem que tomar certos cuidados mas do resto acho que é bem tranquilo e quem chega na cidade tem essa sensação de segurança o Emílson é mais um que veio buscar a sorte em Três Lagoas e na opinião dele a cidade é segura eu acho que sim a segurança é muito boa você passa a noite trabalhando aí sai pra noite e sempre a segurança é muito boa a polícia rondando muito bem bacana agora fica o alerta a polícia militar faz o trabalho dela agora o cidadão também tem que cooperar eu falei a ocasião faz o padrão vem aqui comigo que eu vou te dar um exemplo eis que você está em um restaurante numa lanchonete curtindo tomando o seu suquinho do mal aí você vai lá na mesa do bar e deixa lá o celular ó dando sopa dando sopa ah 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 uh 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 e dá passa o cumpade lalau ah estão curtindo né e ó tchau obrigado ai a ocasião faz o ladrão ontem enquanto estava gravando essa reportagem ali perto das bicicletas ali no estacionamento ali da praça rapaz rapaz não foi uma não quatro bicicletas estavam sem o cadeado epa era pegar e ó tchau good bye good bye 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 fique atento colabore evite da bobeira ah mas era rapidinho é o ladrão também é bem rapidinho mais rápido que ó que coisa hein então faça a sua parte também tá bom chegando agora a Mari Verdam uma ótima dica e oportunidade pra você Mari gente olha cuida do que é importante pra você porque a Verde Flora e a Garden Flora cuida da sua casa e também do seu jardim é isso mesmo vamos falar sobre Verde Flora e Garden Flora com diversas novidades pra você deixar a sua casa ainda mais linda na Verde Flora você encontra arranjos especiais buquê além de vasos com decoração para deixar o seu ambiente ainda mais alegre já na Garden Flora tem plantas e decorações para a sua empresa o seu escritório você encontra também árvores gramas para o seu jardim projetos paisagismo execução de jardins irrigação manutenção limpeza adubação e muito mais é muita coisa né Verde Flora e Garden Flora Avenida Clodoaldo Garcia 1506 telefone 3524 9767 pensou em Flores e Jardins pensou em Verde Flora e Garden Flora Israel Espíndola sou eu Dona Mari Verdan obrigado viu voltamos aqui para os crimes estou aqui com meu celular em mãos porque agora nós vamos falar de crimes digitais ó um homem de 29 anos morador do bairro Santa Luzia Santa Luzia isso mesmo ele teve as suas redes sociais invadidas a vítima rapidamente procurou a DEPAC para registrar a ocorrência e de acordo com o boletim de ocorrência ele recebeu notificações em seu e-mail informando que as credenciais de acesso de suas redes sociais Facebook Instagram e Twitter haviam sido alteradas e ao tentar recuperar aí as contas ele realizou a denúncia diretamente a a delegacia né e de repente ele recebeu uma mensagem via WhatsApp de um número internacional o DDI era mais 234 mais 234 só para você ter conhecimento se você não sabe o DDI do Brasil é mais 55 e ele recebeu uma mensagem via WhatsApp mais 234 ou seja os golpistas eram estrangeiros será? meu Deus que medo informando que haviam recebido denúncias e solicitando que fosse enviado um código SMS recebido pela vítima a vítima então negou a realizar esse procedimento bloqueou o número com acesso às redes sociais e agora os autores estão aplicando o golpe do Pix utilizando o nome dele no entanto até quando ele fez a ocorrência não houve a informação de conhecida que ele tinha sofrido prejuízo financeiro a vítima também relatou que alterou a senha do e-mail e percebeu que suas contas nos bancos digitais também foram invadidas após recuperar a senha do banco a vítima não também identificou o prejuízo adicional o caso foi registrado na DEPAC aqui esse cidadão agiu corretamente foi rápido recebeu uma mensagem estranha lembrando da nossa amiga Mari que também ela foi vítima desses estelionatários são golpistas que ficam 24 horas lançando esses golpes até conseguir fisgar uma pessoa uma vítima que acaba caindo ele agiu da forma correta reclamou veio uma outra mensagem mais estranha ainda ou que foi negativo cancelou a conta travou mudou senha e procurou a polícia para registrar ali a ocorrência para preservar o seu direito porque hoje em dia está tudo aqui tudo nesse aparelho tudo e-mail cnh conta em banco rede social fica o alerta gente desconfie mensagem de whatsapp mensagem de e-mail desconfie não vai entregando a informação rapidamente ai meu deus aconteceu calma calma tenta averiguar a procedência dessa informação para você tomar a atitude correta trocar senha ligar no banco pede para travar a conta porque há uma suspeita de fraude para você não ter prejuízo dessa vez a gente sempre fala aqui dos golpes que são cometidos via whatsapp mas dessa vez foi pelo e-mail nas redes sociais e olha só o telefone prefixo mais 234 que é internacional só esqueci de pesquisar de que país será né seu ricardinho ei ricardinho ei meu deus do céu eu vim de pesquisar lá para saber qual que era o país mas enfim fica o alerta para as mensagens que você recebe via e-mail via whatsapp e até mesmo nas redes sociais do facebook bate-papo tá bom dado o recado todo mundo antenado alerta olha Mari Verdam da Nigéria da Nigéria obrigado Mari viu da Nigéria gente rápido intervalo já volto com mais TVC agora mais informação e tem o cofre em 200 reais vai continua mandando seu palpite TVC agora você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas avenida Rosário Congru 2543 mundo das tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557 Lojas Mariano a loja da sua família tudo para o seu dia a dia artigos de utilidades porcelanas vidros decorações brinquedos papelaria ferramentas setor para pets e até maquiagens e fantasias peça do conforto da sua casa WhatsApp 99268 6751 Avenida Antônio Trajano 582 Lojas Mariano a loja da sua família quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 Farmas cuidamos de você fralda Mili Baby Giga apenas 59,99 leite ninho fases 1 mais 800 gramas 42,99 lenço umedecido Mili Love Care 9,99 pomada para assaduras nistatina só 12,99 peça já o seu cartão 7 Farmas e tem até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia 7 Farmas sinônimo de economia e qualidade Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa comércio ou indústria vem para Foco Limpe aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral higiene pessoal automotiva tratamento de pisos e piscinas cozinhas e lavanderia venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos número 801 ou pelo Televendas 99288-6822 Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap Não, eu quero dois MS Cap esse meu City Sedan vai ser meu No Super Giro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio os 10 mil reais em cada no terceiro uma moto Honda CG 160 e no quarto sorteio um Honda City Sedan isso mesmo um City Sedan zero quilômetro MS Cap ajude e concorra Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo Jarra Bar ou Tango um litro e meio Danadir Figueiredo só R$ 16,99 Garrafa térmica Use um litro apenas R$ 18,99 Cantoneira dupla emborrachada por R$ 24,99 A Lojas de cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões a gigante do celular VVC agora Voltei e agora vamos falar sobre uma ação do setor da saúde que será realizada amanhã lá na Lagoa Maior são os atendimentos gratuitos em alusão ao dia da luta antimanicomial a nossa equipe conversou com os organizadores da ação que deram detalhes de como vai funcionar acompanhe O setor da saúde de Três Lagoas realiza nesta quinta-feira uma ação chamada Consultório na Rua esta ação será realizada na Lagoa Maior e faz parte do movimento que luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental Bom, e a respeito deste assunto eu falo com a doutora Fabiana Vasconcelos que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre este evento doutora como que vai funcionar qual que é o objetivo O objetivo ele está concentrando uma coisa que a gente já faz no dia a dia a gente sai no dia a dia para atender o paciente vulnerável o paciente da rua morador de rua e a gente vai visar agora nessa manifestação da luta antimanicomial não tirar o paciente da sociedade manter o paciente na sociedade na medida do possível vai tirar da sociedade casos que não respondem a esse tratamento manter as ligações familiares manter a ligação da comunidade manter a visão dele como cidadão e manter e ofertar os tratamentos do SUS como um todo como uma equipe multidisciplinar então vai ser uma manifestação no lugar só mas isso já existe no dia a dia a gente faz isso no dia a dia numa busca ativa numa equipe multidisciplinar buscando o paciente aonde ele estiver naquele dia e naquele momento certo doutora fala pra gente então qual vai ser a data o local certinho a data vai ser dia 18 na parte da manhã na lagoa tá então vão ter várias equipes lá vai ser o consultório na rua e vai ter outras equipes também oferecendo serviço médico palestra vacina são várias equipes lá que vão estar trabalhando em conjunto tá certo além do atendimento desse que vocês já fazem vai ter outros atendimentos como de doenças sexualmente transmissíveis e outros serviços é isso mesmo? isso vai ter os testes rápidos a gente já faz também tá mas lá vai ter uma concentração por quê? porque a gente vê uma concentração também desses pacientes lá no nosso dia a dia e também pra conscientizar esses pacientes e a população como um todo tá certo então agora eu vou falar com o Robson ele que é assistente social vai estar falando pra gente como tudo começou pra fazer esse evento Robson não é de hoje que vocês fazem né essa ação na sociedade não essa ação já no caso consultório na rua já é uma política do Ministério da Saúde já aprovada em 2011 e aqui no município de Três Lagoas já está funcionando desde outubro de 2021 então desde então nós estamos trabalhando já nessa área de saúde mental voltada às pessoas em situação de rua levando os serviços de saúde pras pessoas que se encontram nessa situação de vulnerabilidade tendo em vista que por conta de infelizmente ainda existia o preconceito na sociedade muitos deles também por não conhecer seus direitos acabam não indo até as unidades de saúde ou às vezes vão até a unidade mas às vezes não são todas as pessoas que conseguem lidar com esse público porque precisa ter um nível de atendimento diferente por conta que é um público específico muitas vezes o paciente está sob efeito de alguma substância psicoativa muitas vezes o paciente está com a higiene precária então assim o consultório na rua não que ele seja uma forma de segregar esse paciente de tirar ele dos outros contextos mas sim de levar o SUS até ele e mostrar que ele como qualquer outro cidadão é um sujeito de direitos e que como tal deve ter acesso a todos os serviços de saúde para que ele tenha o máximo de qualidade de vida tá certo então fica o convite então no dia 18 na parte da manhã ali na circular da Lagoa Maior para toda a população traslagoense voltamos aos estúdios muito bem então acontece amanhã quinta-feira a partir das 7 horas da manhã lá na Lagoa Maior tá certo Mari Verdam você de novo só que agora com uma oportunidade e uma dica muito especial quero falar com as pessoas que precisam comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para casa comércio ou indústria bom gente vem para Foco Limpe aqui você encontra produtos de máxima qualidade para limpezas em geral higiene pessoal automotiva tratamento de pisos e piscinas cozinhas lavanderia e muito mais a loja é completa vem conhecer a loja na rua José Amilker com Grubastos número 801 ou pelo Televendas 992886822 não esquecem pessoal pensou em produtos de limpeza pensou na Foco Limpe muito bem Dona Mari Verdam e no próximo mês Três Lagoas sediará o quarto festival de bandas e fanfarras e claro a banda marcial Cristo Redentor de Três Lagoas estará presente muito treino e dedicação por parte de alunos e professores para que tudo dê certo e mais uma vez a banda marcial Cristo Redentor possa fazer bonito nas comemorações de aniversário de Três Lagoas que completa no dia 15 de junho 108 anos de emancipação político-administrativa e os preparativos estão a todo vapor como destaca o coordenador e maestro da banda Luiz Carlos Relíquia a quarta edição do festival de bandas de Três Lagoas um verdadeiro sucesso como já falei em outras vezes o melhor festival de bandas do Brasil sem sombra de dúvida e as expectativas são as maiores as melhores em contato com as bandas todo o planejamento que começou desde dezembro o festival de bandas e fanfarras de Três Lagoas é coordenado pela Secretaria de Assistência Social através do Departamento de Proteção Básica e aqui por nós da banda coordenação da banda que idealizamos e trabalhamos nele pelo menos sete meses no ano além da banda de Três Lagoas o festival terá a participação de outras bandas do estado nós teremos dez bandas visitantes de dez municípios de Mato Grosso do Sul mais três bandas de Três Lagoas que é a banda Cristo Redentor banda 15 de junho que são de oriundos veteranos da banda de músicos veteranos da banda e a banda do João MAP totalizando treze bandas será um festival que será no dia 14 de junho às 19 horas na esplanada ali da NLB e no dia 15 no desfile cívico-militar e este que é de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura essas bandas também estarão dando uma participação um brilho a mais no desfile de Três Lagoas o festival neste ano conforme o maestro Relíquias contará com a participação de mais de 800 músicos nós teremos em torno de 650 visitantes e mais por volta de 150 músicos de Três Lagoas totalizando em torno de 800 músicos participando agora a plateia a gente espera um recorde de público já tivemos grandes públicos no festival de bandas é um festival de bandas que Três Lagoas acolheu Três Lagoas gosta do movimento de bandas e fanfarras e por isso se tornou um verdadeiro sucesso a banda marcial Cristo Redentor faz parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social atualmente o projeto conta com cerca de 200 integrantes mas nem todos participam da banda musical eles têm a oportunidade a expectativa de participar da banda agora por algum motivo talvez não tenha o dom sai um pouco antes de chegar a integrar a banda mas a todos eles é dada a oportunidade de integrar a banda sendo no corpo musical corpo coreográfico linha de frente ou baliza eles passam por todas essas as meninas pelas aulas de baliza corpo coreográfico aula de instrumentos musicais então eles têm oportunidade agora uns alcançam e outros infelizmente não disciplina e responsabilidade são alguns dos critérios para fazer parte do projeto da banda marcial Cristo Redentor é o carro-chefe deveria ser disciplina responsabilidade assiduidade deveria ser critérios para tudo porque sem disciplina sem responsabilidade sem respeito respeito pelo professor respeito pela tia da cozinha respeito pelo colega de turma de instrumento isso daí é o básico não é para uma boa convivência é o serviço de convivência para aprender a conviver por isso da importância desses projetos sociais né Relito ah sim Três Lagos Três Lagos está de parabéns a administração do nosso prefeito Anjo Guerreiro da nossa secretária Vera Helena através do departamento de proteção básica está de parabéns todos os serviços de convivência não é só a banda é o Crase Coração de Mãe é o Patrulha Mirim no Trânsito é o Bombeiros do Amanhã é o Patrulha Florestinha Pelotão Mirim né esses cuidam igual falei para você hoje está tão difícil antes a gente brincava na rua de bola e voltava sadio para casa são hoje é difícil a convivência dessas crianças então por isso o trabalho dos serviços de convivência fortalecimento a gente trabalha a convivência desses meninos aqui e também através dos Crás né eu gosto de assistir eu adoro eu adoro ano passado eu fui sabia que nos desfiles de Três Lagos eu ia só por conta disso né é para desfilar ou para assistir não para assistir para desfilar vou desfilar como é lá na frente lá para assistir eu acho como que chama as bailarinas fascistas como é que chama vixi eu lembrava eu achava o máximo bonitas o máximo muito bonitas Mari Verdun Israel Espingula chega de delongas chega não calma duzentos reais vai já vou digitar não vai apertar não aí menino você vai abrir você vai abrir você você vai abrir porque o seu palpite é certeiro não aquele cinquenta cinquenta não 2577 não final nove já vai ó dá tempo ainda do pessoal participar tira as crianças da sala não põe põe as crianças na sala põe as crianças na sala porque cenas fortes palpites de deixar arrepiado cinquenta cinquenta não vira essa boca para lá final nove a pessoa me manda cinquenta cinquenta final nove eu vou abrir eu estou com essa energia positiva não sei não viu vai lá vem o pé frio eu tô no maior clima o pé frio não você eu não sei não agora no próximo bloco eu irei abrir oferecimento lojas mariano no próximo bloco tem o cofre não sai daí lojas mariano a loja da sua família tudo para o seu dia a dia artigos de utilidades porcelanas vidros decorações brinquedos papelaria ferramentas setor para pets e até maquiagens e fantasias peça do conforto da sua casa whatsapp nove nove dois meia oito meia sete cinco um avenida antônio trajano quinhentos e oitenta e dois lojas mariano a loja da sua família eu procurei a vanja para a gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel para locação para aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica o primeiro símbolo né o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o ms cap não eu quero dois ms cap esse meu sítio sedã vai ser meu no super giro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio os 10 mil reais em cada no terceiro uma moto ronda cg 160 e no quarto sorteio um ronda sítio sedã isso mesmo um sítio sedã zero quilômetro ms cap ajude e concorra tem ama cuida por isso nós da farmácia sete farmas cuidamos de você fralda mili baby giga apenas 59,99 leite ninho fases um mais 800 gramas 42,99 lenço umedecido mili love care 9,99 pomada para assaduras nistatina só 12,99 peça já o seu cartão sete farmas e tem até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farmas sinônimo de economia e qualidade ei você aí tá decepcionado com o novo aumento da gasolina não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros eu tenho uma novidade para você nesse mês a gambarata está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência segurança conforto e tranquilidade com os melhores modelos do mercado estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo e agora eu te pergunto que tal não depender mais de gasolina vá de bike com a gambarata o que você está esperando corre para cá gambarata bike shop em campo grande três lagoas e dourados agora está na hora deve ser agora está na hora de abrir o cofre oferecimento lojas mariano a loja da sua família deve ser agora abre 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 eu já estou aqui ó prontinha esquenta vai pegar um nome esquenta os seus dedos que além de pé frio mão fria você quem? eu? não acredito não beijando as mãos isso esquenta ainda bem que não sai cheiro nas câmeras ó meu Deus vamos vamos aqui duzentos reais apoio lojas mariano a loja que você encontra tudo para a sua casa para a sua família para o seu filho e para a escola tem doces por lá também viu? não queria dizer não mas tem doces vai menino precisa tomar um para o Israel Espíndola vamos vou escolher escolhe vou escolher parou ai parou oi deu chute parou para ai meu Deus parou aqui ó socorro Jesus ó Elaine Duarte de novo final 8037 IP do IP olha aí 42,09 ai meu Deus o pessoal está apostando no 09 né oi socorro vamos lá 42 vai Israel 42,09 deixa de enrolação valendo duzentos reais quatro dois zero nove ai Jesus aaaah e depois a mão fria e o pé frio e o pé frio é o meu não mas a gente é eles que tem que palpitar direito oi Elaine ah falando que vocês não estão palpitando direito vai eu falo para vocês vai parou para socorro Marcelo Marcelo Calerron Madeu Madeu ô Marcelo um abraço para você Jardim Carandá 6882 final Jardim Carandá 4879 será Marcelo duzentão é seu será 4879 vamos lá Marcelo atenção divide vai quatro oito sete nove atenção ah Marcelo poxa nem para ganhar duzentão para me dar cinquentinha roda roda deixa eu ir aí roda deixa vem mas você está muito bonzinho roda 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 rodou eu ia sair trombando aqui trombei mas está bom vai valendo hoje sai vai vem que vem vai mas está velho mesmo parou Fátima Pereira Gonçalves final do telefone 5736 o bairro é nu nu a senha 489 Fátima eu tenho certeza que é seu esses duzentos tenho certeza ancestrais venham e abram sai isso daí é pedindo isso venham abrir o cofre vai qual que é a senha 489 da Fátima isso 489 Fátima é agora 4 0 8 não 9 socorro sim ai macacos me mordam não Fátima não foi dessa vez ô gente ô Jesus senta aí na hora que você já estiver almoçado entendeu que a barriguinha está cheia pensa nos números aí pra gente te entregar eu louco pra premiar duzentão e o povo louco pra deixar o duzentão aqui acumulou 220 220 reais valendo para quinta-feira olha oi eu queria 220 reais vai como eu não posso eu queria então te presentear então faz o que eu disse faço almoça dorme pensa nos números isso dorme descansa né puxa a coberta exatamente pensa num número aí aleatório joga por universo só não vai mudar o final porque o final é nove pede pro babauro chumungá não fora tudo isso o que é isso pede eu sei eu sou meu Deus eu vou pede alguma coisa ajuda não aguento ver esse dinheiro aqui pensa num blog que eu não gosto esse aqui o coração fica aqui eu vou assistir essa refri de hoje só olha aí a desgraceira que vinha enfim gente 220 reais pra você pede ajuda aí pra esse moço aí que o Zé falou não sei o que ele falou ai mas enfim acaba o programa logo pelo amor de Deus tá acabando você vem fazendo palhaçada eu não gente 220 reais pra vocês amanhã no cofre então participe manda no whatsapp fique com a gente também na nossa live amanhã 220 pede ajuda pros universitários e ó beijo muito obrigada pela sua companhia de hoje e até amanhã tchau gente até amanhã dvc agora apoio lojas g a gigante do celular ms cap acompanhe os sorteios ao vivo na sua tmc hd todimo a gente nasceu pra construir setfarma sinônimo de economia e qualidade vanjamelo aqui seus sonhos ganham um novo lar foco limpo josé amilcar congropastos 801 mundo das tintas o nome forte em tintas cdc agora